Toda pessoa que tem o primeiro contato com o mito deve se dar conta que é um contato fala de ti. É a partir do ouvido, a partir do trecho do décimo canto das metamorfoses, com a fábula importante, a lenda do Big Malião, que narra a história desse sujeito que esculpe uma estátua e se apaixona por essa estátua. A ideia é a partir desse emblema maravilhoso da cultura sustentável, que é de algum modo uma metáfora do artista, a metáfora do criador, a metáfora de tudo. E no caso, de uma maneira um pouco perversa, ele se apaixona tanto que ele decide torná-la sua esposa e, de algum modo, negar todas as outras mulheres da cidade. Vamos ver daí, então? Um antes, 95? Vamos fazer dois antes. Dois antes, ótimo. Partindo da metamorfose, a gente abriu um espaço na narrativa do ouvido e fazendo o que eu acho que acontece pela primeira vez na história das narrativas sobre o Big Malião, dando protagonismo à estátua. e que faz ecoar te lacerando sem que ouças o meu peito de pedra. Chega a ouvir estalos. Consegues ver as rachaduras em meu peito? É o amor que luta para fugir do cárcere. Ótimo. Então a gente tenta sintetizar, e todo o libreto é, o jogo é esse, é tentar sintetizar nesse personagem ali da Galateia um drama. Por isso, o segundo título, né? A musa do subsolo ou a transfiguração de Galateia. Então eu vou tentar fazer esse texto um pouquinho mais rápido. Sobretudo esse. É. Esse que é quando você está mais empolgada, porque depois você vai realmente se dando conta da tragédia, mas... Sim. Aqui você pode ir, quase histericamente. Exatamente, é. Então vamos fazer de novo isso? Como se fosse... Andante. Um, dois, três... O tempo agora está ótimo. Boa. É uma música que tenta ser convidativa. Tudo que eu faço profissionalmente é para abrir as portas da música para o público mais ou menos experiente. Então é uma música que tenta ser, assim, contemporânea, pertinente, com suas dissonâncias, enfim, acompanhando toda a evolução de uma certa história da música. Mas em nenhum momento, eu imagino, eu gostaria que fosse uma música proibitiva, uma música complicada, uma música que fizesse as pessoas se cansarem. O ponto de vista da música é importante notar, a gente comenta isso como uma ópera, mas, de fato, é um gênero híbrido. Porque é um melodrama, o gênero do ator que fala sobre música chama melodrama. E é híbrido porque é um melodrama, mas com um cantor. Então é algo entre ópera e melodrama, de fato. Não sou mais cego. Em breve te ouvirás e falarei. Serei grego. Mas não é uma deusa que me olha de cima. Mas apenas inocente. Espero que o público goste. E vai ser a estreia mundial. Vamos lá. Vou entrar. Eu vou estar lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.